Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Histórias de Fogão. Fábio Azambuja, seu humilde servo para trabalhos leves. Claro! Mas estamos aqui, de novo, com uma amiga... Opa! Aqui do lado! Aqui do lado! Eu te inverti, te inverti as mãos já todas. Aqui do lado, deixa eu contar o que essa amiga está fazendo aí. Lembra que eu falei? Aliás, que vocês viram o outro programa? E eu estive conversando com a Jess. Casualmente é Jess Triquesa. E aí eu falei, no final, da Tati. A Tati Triquesa. Porque nós temos muitas novidades este ano. E uma delas é estar com Histórias de Fogão pelo mundo. Histórias de Fogão Tripe e Histórias de Fogão em Casa. A Tati vai fazer o Histórias de Fogão Tripe e o em Casa. É! Ela vai estar mostrando da Suíça muita coisa legal. Muitas receitas e muita coisa bacana. E, além disso, ela vai estar fazendo o Histórias de Fogão em Casa, também na Suíça, com as receitas e as delícias da Tati. Tati Triquesa, meu anjo! Fala aí! Olá! Tudo bom? Tudo bom, menina! Então, Fabinho, que bom estar aqui de novo, nesta nova temporada. Nona temporada, estamos ficando velhos, né, Tati? Não, jamais velhos, experientes. Amiga, tu não envelhece. Agora eu, o tempo não é generoso comigo. Não é generoso. Mas nós somos como o vinho, Fábio. Quanto mais velhos, melhor ficamos. Melhor, mais saborosos ficamos. Que delícia! Tati, eu vou aproveitar. O Silas vai se enquadrar numa janelinha pequena aqui. Uma passagem rapidinha de um programa que a Tati participou comigo há muito tempo atrás. Eu acho que há uns quatro anos ou mais, mais até de quatro anos, que ela participou do Histórias de Fogão fazendo uma comida bem legal conosco. A Tati tem uma aptidão muito grande. Ela ama cozinhar. Ama de verdade. E o amar cozinhar não é só cozinhar. É um pratar também. Ela faz pratos, cara, lindos. Além de gostosos. E, Tati, está cozinhando muito por aí? Sim, eu tenho cozinhado algumas coisas boas, assim, diferentes. O Gabriel não me deixa muito tempo para postar as coisas, mas... Aliás, que o Gabriel é o anjo Gabriel, literalmente. É o filhinho da Tati. Lindo esse menino. É maravilhoso. É aquela fofura. Querido meu filho, tu imagina se ele ia ser feio. Eu imaginava exatamente isso. Tudo bem que ele é a cara do pai, mas a personalidade é da maravilha da mãe. Não precisa de DNA nunca. Até porque, cara, é a cara do pai. O Jimmy, ali, bateu, é dele. Muito legal, muito legal. Então, Tati, falando do Deus Gabriel. É um queridão esse menino. É um queridão. É um terrível, né? É, puxou a mamãe, né? Puxou a mamãe, né? Pois, hiperativo, negativo, ligado direto na alta tensão, como a mãe. Que maldade. Que maldade. Ele é a cara do pai, mas o resto é toda a mãe dele. É toda a mamãe. A mamãe é uma pessoa se preocupar. Eu tenho pena de mim. Ai, Gabriel, querido. Tati, então, tu não está tendo tempo muito para cozinhar. Claro que a vida de mãe não é fácil. A gente sabe bastante disso. Mas me diz uma coisa. Como está sendo cozinhar aí, na Suíça? Assim, é bom, porque nós temos acesso a produtos diferenciados, né? Importados. Como tu sabe, a Itália é aqui encostada. A Europa em si se torna pequena. Então, nós temos nos mercados aqui uma quantidade grande de produtos importados de toda a Europa. Inclusive do Brasil, Argentina, Estados Unidos. Então, nós temos acesso a esses produtos com preço razoável. Legal, legal. E o produto principal em termos de alimento aí? O que seria carne, peixe, massa? O típico da Suíça? Queijos e laticínios. Queijos e laticínios. E laticínios, claro. Porque, assim, a... Bom, a Suíça, ela tem como comida típica, nacional, raclette, fondue e o rosti. Então, a raclette, ela é um tipo de queijo específico, onde ela é grelhada em cima e colocada sobre batatas, pepino, cebolinha branca e algum outro legume que dá do teu gosto, né? Pimentinha, biquinho, do que tu tenha vontade. Legal. A fondue é de queijo básico, né? Existem outras... Outros tipos também, com tomate, com... Certo. Certo. Tartufo. Existe também a possibilidade do fondue chinois, que é o chinês aqui. Certo. Que é feito um caldo com legumes, onde esse caldo fica borbulhando e tu coloca a carne cozinhar dentro desse caldo e come a carne. Nossa! E tem o fondue de carne, que aí é frito, né? Fritinha, carninha, no óleo quente ali. No formato do nosso aqui? Não, não. Ele é no rixosinho como o fondue de queijo. Tá. Na verdade, nós no Brasil adaptamos a fondue para tudo aquilo que a gente come, porque se apresentar uma fondue como a gente recebe aqui, o povo no Brasil enlouquece, né? No sul, na verdade, enlouquece, porque nós somos habituados a comer muito. Certo. E com muita abundância. Aqui, a fondue de queijo, ela é pão. Quando muito, batata. Certo. Entendeu? A fondue de carne é carne. E acabou. Eles não têm fondue de chocolate. Não tem todo aquele aparato que tem ali. Não, 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 não. Eles têm a fondue de chocolate, mas também não é aquela coisa nacional. Não. Certo. Certo. Tu sabe que nós conversamos fora das câmeras já, fora do ar, e eu acho que cabe muito a gente fazer aquela comparação, fazer aquele programa casado, de você mostrando o fundir daí, e eu buscar aqui um lugar tradicional de fundir, mostrar como é feito o fundir aqui, e tu mostrar aí. Eu acho que vai dar para ver bastante essa diferença. Porque realmente é diferente. Muito. Sem contar a qualidade, né? É que, na verdade, a qualidade do queijo suíço, ela é impressionante. Porque, assim, a Suíça, ela se detém muito ao cuidado com as vacas, por causa do leite, para a produção de queijo, o próprio leite, o governo controla, inclusive, o preço do leite. Nossa! Que bacana, hein? Não aumenta, justamente, ele auxilia o produtor para que mantenha o preço para o restante da população. Certo. E eles investem muito no queijo, justamente porque vem toda a parte de laticínios. Então, queijo, leite, manteiga. Entendo. Essa parte aqui é muito boa. Tu sabe que, até falando nisso, há muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo, um colega do meu pai, um amigo do meu pai, teve a passeio na Suíça, até eu acho que tinha familiares, mas aí eu não recordo muito, e agora tu falando isso, ele me falou realmente sobre qualidade de lei, sobre controle e sobre muitos outros benefícios de controle em questão do governo, em cuidados com a comunidade, com questão social e tudo. Eles têm uma relação muito forte nesse aspecto de cuidado. E tu falou no tortufo, isso? Tartufo. Tartufo, né? Tartufo, para nós é a trufa. Aqui é muito cara. Sim, é caríssima. É muito cara. No Brasil ela é caríssima. É. Aqui nós temos o tartufo em óleo, que ele fica dentro do óleo de oliva, enfim, do azeite de oliva para regar a comida, ou ela ralada, temos ela em natura, temos ela em pastinha para o molho. Maravilha. E é um preço, tipo, tranquilo, não é uma coisa absurda. Relativamente bom. Não, não, é um preço acessível para todo mundo. Certo. E tu estava me falando também da diferença sobre questões de valores de carne, né? Localmente falando. Ah, isso é caro. É caro aí, né? É bem caro. Eu acho caro. Não, é que na verdade, para as pessoas que estão nos assistindo, eu ainda, estamos falando da Suíça, Suíça, mas o Estado é uma cidade da Suíça, né? Sim, eu vivo num cantão. Ah, sim. Primeiro eu vou explicar o que é o cantão. Cantão são estados. A Suíça tem 26 estados, 26 cantões. Certo. Onde desses 26 cantões, 70% fala alemão. Certo. 20% fala francês, 7% fala italiano e 3% fala romântico. É uma mistura de todos eles juntos, misturados. Nossa. Fica tudo perto dos Alpes, é mais... Certo. Alto o negócio. Então, eu vivo num cantão francês. Eu vivo no Valais, que é um cantão francês. Eu fico... Eu resido a duas horas de Genebra. Certo. Duas horas e meia de Milão. Certo. Enquanto a gente está falando, o Silas possivelmente já vai procurar imagens e vai colocar algumas imagens para o pessoal já ter noção e conhecer de onde você está falando. Ah, tá. Eu vivo em Sierre. 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 É S-I-E-R-R-E. Sierre. 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 É uma cidadezinha pequena. Nós temos 14 mil habitantes. Nossa, pequena mesmo, hein? Estamos pequenininhas. Estamos acostumados a viver numa cidade de 700 mil, como Caxias do Sul, né? É. A gente vive para onde? Para uma cidadezinha de 14 mil. É. Diferença. Estamos a 533 metros de altitude do nível do mar, né? Bah. Bastante. Bastante. É razoável. Mas eu vivo num vale. Então, assim, até depois a gente pode providenciar fotos no vale, que aqui é muito... Eu vi algumas imagens. Eu lembro que nós estávamos conversando pelo webcam, pelo celular, e tu me mostrou imagens. Isso. Lindo, lindo. É, então, assim... Ah, daí tu vai pedir assim, Tati, neva todo inverno? Porque as pessoas têm a ideia de que a Suíça é um país congelado o ano inteiro. Devido aos Alpes. Não é, tá, gente? É, não é. Existe a parte congelada e existe o restante da Suíça. Como nós vivemos no vale, então, aqui neva sim, mas não todo inverno, neva em alguns momentos. Dá uma neve mais forte, tem épocas que não neva tanto. E aí, nós estamos também na cidade mais ensolarada da Suíça. Olha! São as duas cidades do Valais que são as mais ensolaradas, que é Sion, que é aqui do lado, que é a capital do cantão, e Cierre, que é a cidade onde eu vivo. Maravilha! É! Qualidade de vida nota mil. Sim, aqui nós temos uma qualidade de vida muito boa mesmo, assim, impressionante. Muito bom, Tati, muito bom. As coisas funcionam, né? É, pois é. Mas, enfim... Vamos pular isso, porque é constrangedor, vamos dizer assim, mas, enfim... Não, mas é que as pessoas... Eu tenho certeza, eu tenho certeza... Claro, as pessoas às vezes se iludem, tá? Claro! As pessoas se iludem, acreditar e apedrejar o Brasil, achando que tudo é ruim, não é? Nós temos maravilhas! Eu já vivi em Portugal, eu vivi aqui, trabalho muito com a Itália, então, assim, eu tenho outras realidades, e o Brasil é um país maravilhoso. Nós temos algumas pequenas questões, sim, hoje econômicas, de segurança, a saúde do Brasil também em determinados estados é precária, mas não pense que aqui tudo é flora. É. Na verdade, eu já ia pular para essa parte, já detalhando em questão até do que tu está fazendo aí. Sobre a tua profissão, né, Tati? Tu não esteve só aí. Tu saiu do Brasil, tu saiu aqui do estado do Rio Grande do Sul, e tu esteve em outros lugares, né? Então, me fala um pouquinho mais dessa tua passagem, o que te levou para aí, e o que tu faz aí de verdade, profissionalmente falando. Então, assim, o que me trouxe para a Suíça, porque, assim, o Jimmy nasceu na Suíça, né? Certo. Então, ele nasceu, ele foi para o Brasil, ele tinha 14 anos. O Jimmy, teu esposo. Meu marido. Ele foi para o Brasil, ele tinha 14 anos, viveu no Brasil 20 e tal anos. Certo. E, quando nós nos conhecemos, eu já tinha a ideia de vir embora, para a Itália. Uhum. E, nós nos conhecemos, ele disse, ah, vamos conhecer a Suíça, ver o que que tu acha. Certo. Porque eu gostaria de voltar para lá, né? Porque a família dele toda está aqui. Uhum. Aí, eu vim conhecer, gostei da Suíça, de fato, é um país incrível, e optamos, quando voltamos para o Brasil, em nos organizarmos para retornar. Só que as pessoas se iludem, às vezes, achando que é muito fácil vir e migrar sem ter preparo, sem estar com as coisas arrumadas. Ele é, na Suíça, ele é nascido aqui, ele não é suíço, porque a Europa em si, ela é aí os sanguinis. Ela passa a cidadania do sangue. Ou seja, se teu pai é suíço, tu vai ser suíço. No caso dele, o pai é holandês e brasileiro, porque nasceu no Brasil, mas são holandeses. A mãe é italiana, nascida na Suíça. Nenhum é suíço, ele é holandês, brasileiro, italiano. Certo. Diferente das Américas, que é aí os soles, que nós somos da terra onde nascemos. Certo. Então, aqui, ele era italiano. Quando ele veio, não foi tão fácil assim se colocar no mercado de trabalho. Certo. Cada cantão, cada estado tem as suas leis e as suas regras. Ele ficou um tempo no cantão de vô, que é o cantão onde reside, onde ele vivia. Ele não conseguiu trabalho, porque na época eles estavam restringindo a imigração. Então, as contratações deviam ser daquele, do chomage, que é a nossa fila do cine. Do cine. É o nosso cine, o chomage. Há quanto tempo vocês já estão aí, Tati? Ele está aqui já, deixa eu ver, eu fiquei, eu sou aqui a um e meio, ele já está aqui há três anos. Três anos, né? É, porque aí nós residimos, nós viemos para cá, ele veio, não deu certo, nós fomos para Portugal. Certo. Porque o custo de vida era um pouco menor, é muito menor em relação à Suíça, muito, muito, muito. Certo. Então, nós fomos para Portugal. Ficamos lá, eu fiquei lá por dois anos, porque nós tínhamos alugado um apartamento, então nós temos um contrato para respeitar. Tinha que respeitar o contrato, ele veio para a Suíça, depois de quase um ano em Portugal, ele veio para a Suíça trabalhar com a tia e se estabeleceu aqui. E aí eu continuei fazendo a minha triangulação, Portugal, Itália, Itália, Suíça, por mais um ano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí depois, quando... Mas isso tudo antes do Gabrielzinho, né? É, isso, antes do Gabriel, né? Porque o meu mundo era o mundo, né? A minha casa era o mundo. Claro. Eu vivia do avião. Aí, depois, quando eu engravidei, aí eu tive que organizar tudo muito rapidamente, né? Ir ao Brasil, vir para a Itália, voltar, organizar mudança e vir para a Suíça. De mala e cuia. Então, já faz um ano e meio que eu estou aqui. Eu cheguei aqui no final de 2019. Ah, certo. É, novembro de 2019. E o Gabi nasceu em fevereiro de 2020. Fevereiro. Querido. Tati, qual é a principal língua hoje do cantão que tu vive aí? A língua principal aqui é o francês, tá? Na minha cidade, principalmente. O nosso cantão, ele é bilíngue. Ele é francês e alemão, porque ainda tem cidades de língua alemã que pertencem ao nosso cantão. Mas a cidade onde eu vivo, Sierre, a predominância é o francês. Mas a segunda língua mais falada na cidade é o português. Pasmem. Mas não é por causa de nós brasileiros, tá, gente? Mesmo porque aqui eu sou italiana, não sou brasileira. Certo. É por causa dos portugueses. Existe uma comunidade portuguesa migratória muito grande em toda Suíça, principalmente na minha cidade. Nossa, legal. Então, a segunda língua mais falada aqui é o português, devido à quantidade de portugueses aqui. Mas também temos, né, que se destacam ainda o italiano, porque tem uma migração infinita de italianos. Alemão, que tem o Dutch, o Swiss Dutch, né, que é o alemão suíço. E também tem uma comunidade significativa espanhola. Certo, certo. Tá, então, tu tá falando quantas línguas aí, Tati? O italiano? Eu falo português. O italiano, tô aprendendo francês. E deu, né? E paramos por aí. É, não, o espanhol eu falo também, mas ele tá um pouquinho enferrujado, coitadinha. O meu espanhol, ele tem pétano. Não, não, claro. Ele tá utilizando mais o português e o francês aí, né? Na verdade, eu utilizo muito o italiano. Italiano, porque tu te comunica bem. É, o português, por causa da comunidade, enfim. Eu procuro me comunicar no francês, né? Sim, sim. Aquilo que eu consigo. Quando eu não consigo, eu pergunto se a pessoa fala italiano ou português. Quando ela não fala nenhuma, a gente vai na mímica, porque na mímica a gente se resolve também. Olha, conhecendo a Tati como eu conheço, sem se comunicar, ela não fica. Eu tenho certeza. Não, a gente dá jeito. Tati, fala um pouquinho agora sobre o teu negócio. O que você está fazendo aí, profissionalmente falando? Eu sigo trabalhando com cidadania italiana, né? Muito bem. Não estou na Itália, mas bem pertinho dela. Então, eu sigo trabalhando com cidadania aqui. Eu tenho o meu escritório em Caxias, que a Cris, a minha nossa outra irmã, trabalha comigo em Caxias. Certo. Ela cuida da parte documental dos cartórios do Brasil e eu cuido. E auxilia nas pesquisas. E eu auxilio nas pesquisas a parte de captação de clientes e a parte pesquisas Itália, né? E aí nós estamos passando agora na Dever aí as informações, as redes sociais e tudo. É a Triquês Consultoria, né? Triquês Consultoria, isso. Da Triquês Consultoria. E vocês podem fazer contato ou com a Cris ou com a Tati na Suíça, ou com a Cris em Caxias do Sul. Para quem estiver assistindo aqui no YouTube, em qualquer parte do mundo, vocês podem fazer contato com a Tati ou com a Cris. Ela vai ter o prazer em ajudar vocês. Porque é muito, é muito importante esse processo da cidadania. Por que é importante? É aquilo que nós estávamos conversando agora mesmo. Por pessoas, existir muita informação e muita coisa que, ah, é fácil, vem aqui, pega tantos dólares ou tantos euros, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e vive lá e consegue brincar e consegue uma... E as coisas não são bem assim. É. Não é bem desta forma. E, para isso, uma profissional como a Tati, pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que, cara, é muita pesquisa, é muita história. Eu conheci a Tati, eu vou fazer o gancho, uma pessoa extremamente apaixonada pela Itália, não só por ser de origem italiana, apaixonada pela história da Itália. Aquela coisa de ir arrepiar, de correr no sangue. Até ela me falou sobre um parente italiano, agora me veio à cabeça, e sobre um chapéu que ela ganhou de presente. Conta um pouquinho rapidamente essa história, Tati. Então, o chapéu eu ganhei do nosso, do primo Albino, que ele é... Na verdade, sim, eu chamo ele de primo, mas eu fui promovida a irmã mais nova, né? Eita. Só que, assim, o nosso parentesco começa lá no meados de 1700. Bem pertinho. Pois é. Isso tudo a Tati pesquisa, todo esse levantamento, amiga. Então, se você tiver alguma coisa para que condena, não vai desconder nada. Ela vai descobrir. Pois. Então, o que acontece? Lá por 1700, o trisavô do meu trisavô é parente do dele, são irmãos, e a gente vem seguindo na árvore até os dias de hoje. Certo. Muito bom. Como ele sabe deste meu amor inenarrável pela Itália, essa paixão descontrolada pela nossa história, origens e tudo mais, as pesquisas familiares. Ele é militar, né? Hoje é aposentado, mas ele é militar. E ele mandou fazer para mim um chapéu oficial de festa dos alpini. O alpini é o exército de montanha. Que é o exército, os alpini são o exército qual a minha família, até os dias de hoje, a família dele serviu. Então, o meu tris nono, quando serviu o exército, ele fazia parte do exército de montanha. Que, na Itália, os alpini são conhecidos nacionalmente, né? Todo mundo quer. É mais ou menos os agulhas negras no Brasil. Todo mundo quer fazer parte. É bacana. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Essa história me marcou demais. Me marcou pela tua emoção de contar, na época, que tu estava no teu escritório, tu estava com o teu chapéu, tu veio e mostrou e tudo. E aí, volta de novo a questão do trabalho, da profissão, do que é fazer algo com amor, né? O que é fazer algo com dedicação. A Tati, desse jeito comunicativo que ela é, e agora uma das apresentadoras, fazendo parte da família do Histórias de Fogão, nossa irmã mais nova, vamos dizer assim também. Cara, é muito legal esse amor. O amor pela culinária, o amor pela profissão, o amor pela pesquisa e pela história, o amor pela Itália. Cara, é algo assim, cara, é muito bacana. É muito bacana. E não podia ser uma pessoa com um coração menor e da comunicação como é, para ser nossa irmã na Suíça. Trazer essa maravilha que vai ser do programa na Suíça. Eu tenho certeza que vai trazer muita coisa, muita coisa legal. É, a gente vai estender, tipo, Suíça e Itália, porque quando eu tenho que fazer pesquisa, a gente migra. É o mínimo que eu espero, né, amiga? É o mínimo. A gente migra. É o mínimo que eu espero. E me fala ainda sobre essa questão da consultoria, tá? Eu sei que tem uma diferença, é importante, porque as pessoas daqui a um pouco podem entender. Vocês estão olhando um programa que nós estamos fazendo em um determinado horário. Por exemplo, esse programa é um programa gravado. Eu estou fazendo agora em torno de quatro horas, quatro e meia da tarde, e lá já são quase dez horas da noite. Tem uma diferença de fuso horário. Então, daqui a pouco, ó, manda uma mensagem, a Tati pode estar dormindo lá, diz, pá, meu bem que respondeu, pô, as angústias falam. Calma, gente. É uma diferença de fuso horário e ela vai responder com certeza. Responde para todo mundo. Não, e eu respondo com todo amor e carinho. Eu sou muito prestativa nisso. Sempre. Sempre, gente. Não se preocupem. Eu sei bem. Eu não estou falando da Tati, minha companheira de trabalho. Estou falando da Tati como humana. Como vocês acompanharam no programa da Jess, que é outro ser humano incrível. Gente, é um carinho gigantesco. Então, ela se estende para o que se faz, para tudo. Ela é detalhista. Aquela coisa, assim, do detalhe. Ela não vai deixar ninguém na mão. E se tiver uma opção que não exista, ah, não, não tens como chegar ao ponto da cidadania italiana. Ela não vai economizar em falar. Ela vai dizer, gente, já pesquisamos até aqui, até aqui foi, não foi, vai. Ela não tem enrolação. Ela não tem enrolação. Isso é muito bom. De fato, é que não tem como, né, Fábio? Não tem como. Porque, assim, eu, como pessoa, eu me coloco na parte, no corpo do cliente. Porque eu fui cliente de mim mesma. Tive ajuda nas minhas pesquisas, tive. Tive de um parente, querido, banido. Sim, tu teve que pesquisar para fazer toda a tua cidadania também. Na verdade, ele pesquisou tudo, porque ele tem cidadania há mais de 30 anos. Meu Deus. Então, é. Ele pesquisou e me passou informações. Aí eu fui buscar o restante, fui para a Itália, fiz toda a pesquisa. Então, o que acontece? Por uma questão ética, profissional, eu me coloco no lugar do cliente. Financeiramente, como pessoa, eu não gosto de enrolar o cliente. Ah, podemos tentar? Não. Se existe, existe possibilidade, sim, de forma idônea, correta e transparente. Ah, Tati, eu sei que tem gente que tira cidadania Itália em 15 dias, tem cidadania, não sei. Eu não faço. Não sou roleira, gente. Não gosto disso. Tenho pavor do jeitinho. Porque é um investimento que a pessoa faz. É um sonho. Já começa assim. É o sonho de toda uma família. É o investimento da vida. Que a gente ajuda a realizar. Então, é um investimento financeiro. Tempo pessoal. Então, assim, as pessoas, elas... Para não haver a frustração, porque, assim, tu está com o teu passaporte, tu está... Realizou o teu sonho, e daqui a pouco o comune sofre uma investigação, foi feito um rolo e, adivinha, perde a cidadania. Melhor não, né? Não. Melhor não. Porque, adivinha, né? É o advogado que vai... Exatamente. Não que o cliente vai dizer assim, ah, eu quis. Não. Ah, tu fez. Então, eu, por ética, por profissionalismo, eu prefiro não. Dá, dá, não dá, não dá. Temos que fazer da forma correta. Para que amanhã, depois, a pessoa não tenha esse sonho virado no pesadelo. Maravilha, Tati. Isso é mais do que justo. E eu falo de antemão o carinho que eu tenho por ti, primeiro pela tua profissão, tu é uma pessoa muito dedicada a tudo o que tu faz, super séria, super correta. Tu e a tua família? Não tem o que falar, não tem vírgula. E eu não estou aqui elegendo ninguém. Pelo contrário. Eu falo que é verdade. As pessoas que fazem com amor as coisas, com transparência, com equilíbrio de não se envolver com o problema que muitas pessoas criam, que é o problema que as pessoas criam. Cada um com o seu problema. Isso faz uma diferença monstruosa. Existem mais humanos assim, né? Mais profissionais assim. Seria bem importante. Tati, meu anjo, eu te agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar comigo, por esse carinho que tu tem por nós, pela família. e vai estar entrando na casa das pessoas aí. Eu tenho certeza que passando esse amor por tudo que tu faz, tu faz muito bem feito. Então, é uma pessoa de extremo caráter. E eu tenho absoluta certeza que esse programa vai ser magnífico. Você só vem a brilhantar cada vez mais. Esses nove anos não podia ser diferente. Nós vamos entrar no nono da temporada e o ano que vem, que já estamos aí nesse setembro, vamos estar fazendo dez anos. E dez anos com pessoas que vão fazer toda a diferença. Não só em conteúdo, mas pessoas que amam o que fazem. Gente, essa foi a Tati Triquês, irmã da Jessie. Ela e minha irmã. Ela e minha irmã. E uma pessoa, assim, magnífica, que vai, com esse sorriso aí, brilhar muito na telinha de vocês, trazer muitas receitas, muitas novidades, muitas coisas legais, diretamente da Suíça. E quando ela tiver a oportunidade de estar no Brasil, com certeza nos encontraremos. E vamos gravar esse encontro e vamos dar muita risada junto. Porque já fizemos muito isso, né, Tati? Bom, e é coisa muito boa. Tati Triquês. Eu é que agradeço todo esse amor, todo esse carinho, sabe, da minha admiração por ti, pela tua família, pelo teu programa, que eu adoro, né? E é um prazer grandíssimo mesmo poder fazer parte dessa história. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tati. E espero, no decorrer desse ano, trazer muitas novidades. Já estou preparando várias novidades. Eu sei. Eu sei que vai vir muita coisa legal aí. Eu já sei, já. Aliás, que já vou deixar minha encomenda para o dia que ocorrer nosso encontro daquele chocolate suíço, né? Básico, né? Esse aí é básico, né? Vamos terminar aqui. Esse é básico. Básico do básico. Tati Triquês, meu anjo, fique bem com o nosso carinho, o carinho de todos os nossos espectadores que estão aí no canal do YouTube, no Facebook, ou no Instagram, ou no nosso site, historiadefogão.com.br. você pode acompanhar muitas novidades e mais. Em breve, mais novidades ainda. Está vindo uma loja virtual. É muita coisa bem boa. Fica ligado. Isso e muito mais. Tati, beijo para o Brasil, beijo para o Gabriel, beijo para o Jimmy, que eu adoro esse grandão. Da mesma forma. Beijo, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri